Fiesta 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 Alvo e noite, nunca entendo em nada Muitas singles são muitos motivos Para me virar sanca Circulação de drinks, não é heavy Que me emitem tanta coragem Sou doce, please, não derme Eclopeceria tem 12 horas Se o top de uma estreta em minha cara Llega aqui, não tem um chico me salora Ou se eu me amei com um coelho Porque eu me amei Gente que eu estou aqui, barcando e nele Até me escuta mais aguantar Vê que bom sorte Curva fenomenal Ele avisa a mim que vai querer mim E a minha fumaça, mas eu vi Deu seu chão Eu sou essa onde me tem lanta Maínta, riba bicho Tem um câmara, banho senhorita Pra minha cabeça Sinaleu, desfrutando de mim O vento, e pra mim me virar bicho Tem um clube pra morar e a gente Chega, pega-me, me saca Queima, chega, a corrolha em meu sistema Muita hora e com minha vida Tem momento, me tá viva E sabão, mano, não Se vai bem que ir pra fiesta Fiesta Se vai bem que ir pra fiesta 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 Uh Vida e quita é incrível Pero sempre que o dolor Mas meu corpo não está por lá gama entende? Se vai bem que ir pra fiesta Fiesta Uh Como se siente aqui en la cima No te se decir mi pana Sensación divina Mujeres, plata Bebida fina Lo que uno quiera Cumpliendo mis deseos Sin necesitar estrellas Que ironía que ahora me convertí en una Que no descanso el cuerpo Hasta hacerme una fortuna Lo quiero todo Quince casas Con cuarenta armarios Que sin audiencia Ni amigo Me vuelva millonario No se que voy a hacer Con tanta ambición Que está controlando mi corazón Fuck that mi pana Yo estoy en lo mío Mi flow es high class Fucking real Mi plata es mi abrigo En este mundo frio Me veo tan bien Parezco el hijo de Ralph Lauren Con eso haga el heavy Que hace que me manden flores Ah Me siento en la cima del mundo La vida de un artista No hables nada Si no eres uno En el club privado Morales Chicos Llega Pega Mi saco Que me llega Acójame mi sistema Mientras huare con mi vida Ven momento Mientras viva Y sabo mandan Se va bem que ir pra fiesta Eh Fiesta Si va bem que ir pra fiesta Eh Fiesta Uh Vida quita increíble Pero siempre con dolor Vas mi hijo con nuestro Por la gama ¿Entiendes? Si va bem que ir pra fiesta 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 N.O.T. No saben pa' que ir pra fiesta Si tiene ambiente Feeling good Y de pequena en caliente Hunda mi mente A mi mismo Por la noche Que acaba Con el cheque En mi casa Paso a mi No a pimpa Chills Nuestra party Non-stop That's the whole night Go home when the sun's up Nuestra dale Nuvo red Bottles Vodka Drink Drinks Bottle Black Nuestra shot Si me No a pimpa Tres Tres Datis Que Guadalupe Diffus Mi C Sabo o meu nome Se vai vir aqui pra fiesta Ei... Fiesta Se vai vir aqui pra fiesta Ei... Fiesta Uh... Vida aqui tá incrível Pero sempre com o dolor Mas, mijo, conosco por lá gama, entende? Se vai vir aqui pra fiesta Fiesta J Blaze Me atende rappers, não vou antorrar E quem é gai é na inquietida E artista tá assim na face Lê tá leu dita, pero não leu dita O roupa e duche O rabo tá conosci, tu inventar A na saca bruxi Sou uf uf, é muita quem me tá conosci Mas BCC é me te gai riba O track preferi Vida de um artista, um da turma E swega nasce, pera uma entrega Essa aí é o outro street negro com classe Não se nota grande, pera uma festa É de mim Grupos também Quanto dia Tenho com a alivie cabeça E não tá fácil Passar a botar no nível Onde a festa Compre a paciência Para não pôr bailar Ou para chelar Veste a mim nega sapra Pintura Style na cabeça Mas nem a mãe Diga se ele bom Ou se não há se ele mesmo Minta rapper Lama-me um artista J Da Vinci E o meu rap É da Mona Lisa Vem o clube Vem morrer 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 Envy, fresh song, a pin on every budget